A GNR deteve ontem na ponta do Pargo um homem de 46 anos em flagrante delito por cultivo de estupefacientes e suspeito do crime de tráfico de droga. O homem foi abordado pelos militares no momento em que se encontrava a regar uma plantação de cannabis. Perante essa circunstância o homem foi detido e as plantas apreendidas. Foi também realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de várias substâncias ilícitas. O homem ficou em liberdade mas sujeito a termo de identidade e residência. Também ontem, mas na freguesia do monte, a GNR apreendeu duas plantas de cannabis num terreno baldio mas não conseguiu apurar quem era o proprietário.